Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Participante mais polêmica da terceira temporada do Power Couple Brasil, Nadia Pessoa vem sendo duramente criticada na web por seu temperamento explosivo e pela forma rispida que trata alguns participantes, principalmente o marido, Vinícius D. Black. Mas quem é a mulher do cantor que está roubando o protagonismo do Power Couple e causando burburinho nas redes sociais? Nadia, 30, e D. Black, 33, se conheceram em 2009 e logo foram morar juntos. Oficializaram a união há quatro anos quando ela passou a empresariar a carreira do marido, que tornou-se nacionalmente conhecido em 2008 com a faixa pop romântica sem ar. No ano passado, D. Black participou do The Voice Brasil, o que causou estranheza do público por ele já ter um hit no currículo. Natural de Recife, P. Nadia trabalhava como gerente de uma loja de joias na capital pernambucana quando surgiu a oportunidade de gerenciar uma uma loja de roupas no Rio. Ela chegou a cursar administração de empresas, mas trancou a faculdade por não conseguir conciliar os estudos com o trabalho. David Pessoa, um dos três irmãos, diz que Nadia sempre mantém contato com a família, que às vezes vai visitá-la no Rio. O irmão afirma que a família está muito feliz com a participação do casal no Power Couple e culpa a edição do programa por deixá-la transparecer como autoritária e prepotente. As pessoas não conhecem a Nadia, não convivem com ela. Se ela tem esse jeito autoritário é por conta da vida profissional, por ter postura de chefe. A Nadia e o Vinícius são muito parceiros, sempre foram melhores amigos, ela nunca o fez desistir da carreira e sempre o colocou para cima. É briga de casal, mas a edição aproveita aquele momento e cria um personagem, defende. Fala baixo e me respeita, mulher de The Black Briga com cantor no Power Couple Imagem, Reprodução barra TV Record. Achei pesado a primeira treta do Rielat Show com o casal. Ocorreu depois de perderem uma prova, em abril, em que maridos tinham que reconhecer as mulheres apenas pelos pés. Nadia se alterou durante o depoimento ao programa e culpou o cantor pela derrota. Fala baixo, fala baixo e me respeita. A culpa foi sua por ter errado. Eu tenho calo no pé. Quer pegar no pé de novo para ver se eu tenho calo? Perguntou Nadia, extremamente irritada. The Black tentou acalmar a mulher, que pediu desculpas pelo comportamento no dia seguinte. David concorda que a irmã pegou pesado com o cunhado. Eu já presenciei alguns desentendimentos entre eles, mas nunca dessa gravidade. Achei mesmo pesado, mas acredito que ocorreu por causa da pressão do confinamento, diz ele, que considera alguns comentários nas redes contra a irmã machistas. Acho muito exagerado. Deixa a gente um pouco incomodado. Tem outros casais que brigam mais que os dois, do homem levantar a voz, mas nas redes sociais não criticam tanto, opina. Na doutor da semana passada, que colocou na berlinda os casais Nadia e The Black, André D. e Mauro e Liege Miller, a ex-BBB Francielle disse que era bom mais gente sair da casa porque o sofá estava pequeno para todos se sentarem. Bastou para outra explosão de Nadia, que entendeu o comentário como uma indireta para ela e o marido e chamou Fran de otária. No episódio desta quarta, 16, Nadia e o marido ficaram revoltados porque tiveram que mudar para um quarto sem banheiro. A esposa do cantor disse ser vítima de perseguição dos colegas. No Twitter, os internautas já chamaram Nadia de insuportável e arrogante, e a apelidaram de cobra-naja. Mas nem só de críticas vive a participante mais controversa do Rielat. Com 24 mil seguidores no Instagram, a empresária também recebe muitos elogios por sua participação no programa. Ela tem uma sinceridade admirável. Não leva desaforo para casa. Tá é certa, escreveu um seguidor. Você é verdadeira protagonista do programa, merece ganhar. Te amo, elogiou outro. Vaidosa, ela adora compartilhar selfies ou cliques acompanhada de The Black, sempre com legendas românticas. David garante que a irmã vai dar risada quando sair do confinamento e souber da má fama nas redes. Ela vai tirar de letra. Pelo que conheço, vai se divertir muito.